Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao... Porra, qual o jogo mesmo? É claro que é Mobile Legends, não, porra, essa concorrência... Errou, errou feio, errou feio, errou rude Eita, aceita a partida, Jeff Seja bem-vindo ao Venglora e claro E hoje estamos aqui para jogar mais uma partida ranqueada solo Eu tomei algumas cervejinhas antes de jogar essa partida Então provavelmente aqui vai dar muita merda É, provavelmente não, certamente vai dar muita merda Meu Deus Bom, vamos lá, eu caí aqui como o segundo na fila do draft Já atendemos ali a Lyra e o Adagio como os heróis bandidos E o suporte da equipe adversária escolheu o Ardon E nosso suporte escolheu o Lace Cara, com quem eu irei jogar? Bom, vamos com um Lame ali Vamos com o Vox, cara Vocês querem ver aí o Vox com a nova skin Então bora jogar com ele Vamos jogar com a build WP para esse jogo Isso aí, a equipe vermelha escolheu ali um Black E qual será o terceiro herói, cara? Ih, tá aí Eles escolheram ali um Idris E na nossa equipe terá um Cara, ele tá meio na dúvida ali Eu não sei o que... Sério? Ih, ele escolheu um Fortress, cara Vai ser uma composição aí um pouco diferente O Lace, o Fortress e o Vox Vamos ver no que isso vai dar Tá no ponto Vamos começar aqui com um pouquinho de dano Um pouquinho de velocidade de ataque E uma poção E é isso aí, cara Vamos lá que é sucesso Só confia Vem com o Jeff Que isso aqui vai dar uma merda Que você não tem noção Cara, eu recomendo altamente Que você nem assista esse vídeo Porque as chances disso aqui dar merda É muito grande Então bora lá Eu precisei aqui Eu maximizei primeiro Ativei a primeira habilidade primeiro Cara, eu não tô conseguindo nem falar Cara, eu tô bugado Ok, vamos lá Tô aqui jogando os Ashurikens É, eu acho que eu não tô bem O Vox tá jogando Ashuriken mesmo Que merda, hein, cara Ok Vamos lá Vamos tentar farmar aqui Sem fazer muita merda Ih, eu tô jogando na lane contra um Idris Não, cara É uma Celeste Imagina Sabia, não? Aqui nós vamos Ok Até agora tá tranquilo o jogo Eu tô conseguindo farmar aqui bem Apesar de eu tá quase morrendo O Idris tá comendo meu brioco Hum, boiola Calma aí, pai Calma aí, pai Eu acho que ele deve estar aqui em algum lugar Bora dar uma concentrada Pô, até parece que eu não tava vendo ele, cara É, mas mesmo assim Ele acabou fazendo com que eu perdesse o farm Calma, Lens Tá tranquilo, cara Tá tranquilo Ok, agora dá pra ir, cara Eu já renovei minhas energias aqui Ih, deu muita merda Todo mundo morreu ali Que é isso? E o forte vai morrer também Eu vou pra base Porque não tem escolha Vamos comprar aqui uma bota Hum, vamos começar aqui Adiantar já os itens Vamos ver o que o Idris tá fazendo O Idris tá fazendo O Idris tá fazendo WP Então bora começar com uma armadura Cara, isso vai dar muita merda Eu tô pressentindo que se essa gameplay aqui Algum trecho dela vai pra Pináculos caído Cara, é certeza que vai Ih, rapaz Eu não tô acertando um farm Bora dar uma guardada aqui Deixar os meninos levar Pra garantir pelo menos um farm, cara Porque eu tô errando tudo Ahn Ah, que pena Bora usar aqui já uma poção de cara Eu acho que é a melhor hora E... Nossa O Lance conseguiu ali Botar uma boa pressão No adversário, cara Ok Parece que o jogo não tá tão perdido assim Ah, cara Que sorte do Black ali, cara Quase que eu mando ali A sequência de... De golpes nele, cara Quando eu utilizei a primeira skill Mas acabou indo pro Ardan Beleza Essa não tá sendo uma das melhores gameplays aqui do canal Mas vamos que vamos, cara Ih, vai dar ruim Ok É, eu tô perdendo o farm de graça Eu sei disso Que merda, cara Deixa eu ver como é que tá o farm do Idris Ele deve tá bem melhor Ih, tá fodido também Quarenta e dois, cara Vamos dar recuada agora Porque eu tô com menos vida Pera aí Vou botar um pouquinho de combustível aqui no coração Ok Agora é 10 barra 10, cara Ih, não é não Rapaz Quase que o Zé Ruela ali me mata, velho Vamos pra base Vamos pra base Que o negócio aqui tá meio ignorante Tá meio brabo aqui pro meu lado Vamos lá Peguei aqui o BP E vamos pegar também Bota dois Deixa eu ver Cara, espera só um pouquinho Falta 30 gold aqui Calma, pai Isso aí Já peguei Tô indo Beleza Perdemos aqui a primeira torre Eu falei Eu garanti pra vocês Que teríamos alguma merda nesse jogo Já começamos bem até agora A primeira merda já tá rolando Opa Aqui o Black tá vindo aqui Cara, isso vai dar muito ruim Vai dar muita merda, cara Ok Beleza Vamos aguardar aqui pra ver se minha equipe avança Ninguém avançou até agora Beleza Vamos continuar aqui Tentando farmar Tentando Isso não é muito garantido, não Ok Até agora E parece que tá rolando uma treta lá embaixo Já tô indo, cara Ah, não acredito Ah, não acredito, cara Quase que eu eliminei pelo menos o Ardan ali Mas infelizmente não deu Eu tô com pouco dano agora Tava só com breakpoint Mas calma, cara Não precisa colocar as taças aí Relaxa que vamos levar esse jogo Tá um pouco difícil nesse início Mas já era esperado isso aí Bora lá Meu farm tá uma merda Isso aí já é Não é novidade aqui no canal Beleza Está 54 em 7 minutos Tá Já fiz pior aqui Acreditem Já fiz bem pior Agora vamos tentar não deixar A equipe adversária deitar tanto nesse jogo, cara Opa Boa garoto Conseguimos Bom Sem um lance eu não ia conseguir, cara Serão mesmo Beleza Vamos lá Vamos tentar pressionar essa torre agora Eu acredito que seja um bom momento Tentar farmar aqui bem rápido Pra pressionar a torre Ok Agora é a hora de pressionar Não deu pra pressionar E vai dar muito ruim Eu vou morrer, cara Certeza Isso aí Morri Nesse momento Estamos perdendo de 6 a 2 Eu sei Isso aí é uma diferença do caralho Vamos tentar recuperar isso aí Rapidão Vou tentar já dar uma recuperada Aqui no farm Vamos ver se dá pra recuperar rapidão Isso aí É O farm do Hydra está de 73 O meu está de 78 Eu sei Meu farm também está uma bosta Mas está um pouco melhor que o dele Então já é alguma coisa Ah Sai daqui O Ardan já chegou junto Utilizou o Atlas Ali no nada Beleza Está certo também, cara Já vai garantindo aí Vamos ficar tranquilo aqui, cara O Ardan Pelo que parece A maior preocupação do Ardan Sou eu Então Vamos dar um pouquinho De trabalho pra ele, cara É o melhor que a gente pode fazer Até agora Até o momento Vamos junto aqui com o Lance Não tem ninguém ali naquele mato Então Isso quer dizer que eu posso farmar Tranquilo Por enquanto Aqui É Não deu pra farmar Tão tranquilo Como eu esperava Eu estou tão louco agora Seriosamente? O jogo está um pouquinho Complicado aqui Para nossa equipe Agora fudeu, porque eu não tenho um reflexo. A irmã deveria estar ao lado dela. A irmã deveria estar ao lado dela. Se voa aqui, chegar. Agora fudeu se comem. No final, estou indo. Isso tá dando uma merda Que vocês não tem noção Nossa equipe está perdendo de 7 a 2 Isso tá bem complicado Acertou, miserável Eu acho que dá pra levar essa torre deles agora, hein Se eles não avançarem, claro Olha eles aí Isso aí, deu pra levar a torre Olha o Idris aqui Tem que focar o Idris, cara, agora Mandar os caras lá em cima da Kraken Enquanto eu vou levando aqui tudo, cara É hora de virar essa porra desse jogo Ha, moleque Enquanto eu tô levando essa torre aqui Bora tomar cervejinha aqui, que é bom, né Pra acalmar os nebos Ok Bora levar mais uma, porque... Porque dá tempo, cara Vamos lá, Kraken Zero segundo O Black acabou de nascer E a Kraken foi capturada Agora eu vou dar um pé Porque eu tô com 2.500 de Gold, cara É muito ouro Dá pra completar aqui essa minha defesa E talvez comprar também um Infusion Então fechei aqui a defesa E vamos pegar um Infusion WP, cara E salvamos Salvamos Que agora é a hora de garantir essa vitória Nessa partida que foi Digamos que um pouco diferente, cara Porque eu não confiaria que iria vencer essa porra desse jogo, cara O Idris tá ali Eu consegui escapar Não sei como, mas eu consegui Ih, rapaz Ah, não foi pra mim Foi pro Fortress Mas não importa, cara Porque agora vai sair a vitória Da onde ninguém acreditava Simplesmente ninguém acreditava Que iríamos vencer essa partida E tá aí, cara É uma vitória Dane-se Consegui vencer E acabou minha cerveja Caralho Essa notícia é mais triste do que perder a partida E tá aí Bora dar um joinha aqui pra todo mundo E essas foram as builds utilizadas nesse jogo Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham jogado Gostado Jogado não, cara Vocês não jogaram Vocês assistiram Porra, Jeff Fala esse negócio direito Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Curtiu? Então desce aqui embaixo Desce seu joinha E se for novo no canal Se inscreva aqui embaixo Clique no botão inscrever-se E ative as notificações e sininho Para não perder nenhuma novidade Aqui na descrição tem as duas redes sociais do canal A página no Facebook e Twitter Lá você vai receber Todas as novidades referentes ao Vainglory E ao canal Então é isso Até a próxima Nos vemos em Halcyon Food E na próxima eu prometo que não irei beber Até a próxima Tchau 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 Tchau